Mookie, Mookie, Mookie Kim Mookie, 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 Mookie Mookie, 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 Mookie Se é Andra Beat, é o melhor que tá tendo Peita ou respeite Se se, se sente saudade vai ligar por outra beat certo pelo certo combo, dez em dez é vinte Toma a perocada na suíte Toma perocada na suíte se sente saudade vai ligar por outra beat certo pelo certo combo, dez em dez é vinte Toma, toma Perocada na suíte Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Sofa essa porra, sem parar Sofa essa porra, sem parar Vai se lafusa toda, bota o pau na boca, chupa, chupa Chupa, garota Vai se lafusa toda, bota o pau na boca, chupa, chupa Chupa, garota Chupa, safou, sem parar Vai se lafusa toda, bota o pau na boca, chupa, chupa Gendra Beat é o melhor que tá tendo Peita o respeito Se sentir saudade vai ligar pro outra Beat Certo pelo certo como 10 em 10 é beat Gendra Beat Toma perugada na suíte Se sentir saudade vai ligar pro outra Beat Certo pelo certo como 10 em 10 é beat Toma perugada na suíte Toma 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 A CIDADE NO BRASIL